Contagem regressiva para a virada cultural aqui em São Paulo, que vai contar com dezenas de atrações neste final de semana. São 22 palcos em 12 regiões. Vamos conversar com a Fernanda Trigueira e descobrir onde é que ela está. Ô Fernanda, e mais, você já escolheu aí quais shows você vai acompanhar de perto, minha amiga? Ô Darlison, você sabe que tá difícil pra eu escolher porque eu sou tão eclética quanto a virada cultural. Mas olha, eu gosto do Michel Teló, eu também gosto do show da Pabllo, que vai ter aqui no Vale do Ayangabaú, também gosto de Matuê, gosto também de Leonardo, vai ter El Tchan, vai ter MC Hariel. Então quer dizer, gente, tem pra todos os gostos e realmente a virada cultural não é mais centralizada, ela tá em diversas regiões aí da cidade, o que facilita a chegada do paulistano e a chegada de quem também é de fora de São Paulo, mas tá vindo pra curtir essa virada cultural. Vou conversar com a Lígia, que é a secretária municipal de cultura aqui de São Paulo, que vai dar mais detalhes, porque assim, né Lígia, a programação desse ano tá caprichada, a gente tem muita gente boa, muitos cantores aí, realmente estrelas da música brasileira, mas também tem outros tipos de propostas, né, que as pessoas podem fazer na virada cultural. Bom dia. Bom dia. A virada cultural é realmente pra todo mundo. A gente abre oficialmente às 17 horas, mas a gente já tem uma programação, por exemplo, acontecendo nas bibliotecas. Então se você tá lá com a sua família, que é uma programação mais tranquila, a gente tem teatros, centros culturais, casas de cultura, bibliotecas, né, que estão recebendo a virada cultural e as nossas 12 arenas espalhadas pela cidade. Falando especificamente dos grandes shows, então, os shows começam a partir das 5 horas da tarde do sábado, que é amanhã, e quando termina? Como que o pessoal pode saber o que que eles querem assistir, aonde ver essa programação toda? No nosso site viradacultural.prefeitura.sp.gov.br, você consegue, inclusive, montar sua programação e compartilhar com seus amigos. Então você pode falar, olha, às 17 horas eu vou estar lá no Campo Limpo recebendo a Roberta Miranda. Desculpa, gente, a Capela do Socorro recebendo a Roberta Miranda. Depois eu vou lá pra M Boimirim ver a Cláudia Leite. Então, assim, dá pra você montar sua programação dentro do nosso site e compartilhar com os amigos. A gente começa às 17 horas no sábado, o nosso último show é às 19 horas no domingo. Posso dar um spoiler? Vai, claro! Acabou de chegar aqui pra gente a confirmação da Mayara e Maraíza fechando a nossa virada cultural no M Boimirim, às 19 horas. Olha que maravilha! E a gente aqui do Primeiro Impacto adora um spoiler, mas a gente também gosta de solidariedade. A gente sabe que a virada cultural esse ano não vai ter só o destaque, como esses grandes artistas. O destaque também tá na solidariedade, né, Liz? Não, com certeza. A gente não podia fechar aos olhos, né, os olhos ao que tá acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, a gente transformou a nossa virada cultural do pertencimento pra virada cultural da solidariedade. Então, a gente vai tá recebendo alimentos não perecíveis, produtos de higiene e limpeza e também água pra levar pro Rio Grande do Sul. E aí, esse pessoal, então, que vai participar da virada pode trazer esses produtos nas tendas? Elas vão tá ali realmente distribuídas? Isso, a gente já montou essa operação, então a gente vai ter as tendas nas 12 arenas. Nos espaços dos equipamentos da cultura também a gente consegue receber. E a gente já tem uma operação aqui da Prefeitura de São Paulo pra encaminhar essas doações pro Rio Grande do Sul. Lígia, muito obrigada, viu? Então, é isso, gente. De olho na programação e principalmente pra ajudar também o pessoal lá do Rio Grande do Sul. Volto com vocês. Olha, eu e o Darlison, nós ficamos bem empolgados quando ela deu esse spoiler de que Mayara e Maraíza... Mas soltou assim, exclusivo no Primeiro Impacto, hein? Do nada, do Neida. Eu falei, opa! Quem tava em dúvida agora vai, porque o show delas é sensacional, né? Maravilhoso, cantam muito, bem animado. Bora, amigo? Bora. Fê, obrigado, beijo pra você. E as pessoas que forem prestigiar qualquer um dos pontos da virada cultural, ainda vai poder ajudar o Rio Grande do Sul, levando aí os seus donativos, né? Então, é isso aí.